Eu sou o Eloy Alves, professor de matemática do Superconcursos, e hoje a gente vai bater um papo sobre o concurso de aprendiz de marinheiro e fuzileiro naval, que é um concurso que tem uma certa procura aqui na nossa unidade. Inicialmente a gente sabe que quem é concurseiro não pode perder tempo. Foi justamente pensando nisso que nós do Superconcurso promovemos o supermapeamento dos topos que são considerados super importantes para esses dois concursos. São eles, trigonometria, conjuntos, fração, função, inequação, regra de 3, MMC, barra, MDC, fatoração, equação de primeiro grau, área, círculo e, por último, sistemas. Além de conseguir mapear todos esses tópicos e subtópicos, nós colocamos a frequência em que eles apareceram em relação ao último concurso. Então, por exemplo, conjuntos tiveram duas questões que abordaram esse assunto, ao passo que a equação de segundo grau apareceu apenas uma vez. Lembrando que isso é baseado no último concurso de aprendiz de marinheiro. Agora, com vocês, bem rapidamente, eu vou resolver uma questão que fala sobre áreas. Além desse tópico de áreas, a gente também precisa conhecer algumas propriedades do círculo, que vai ajudar na nossa resolução. A questão é, vou ler com vocês, a questão 29 do último concurso. A área do trapézio da figura acima é 12. Considerando que o segmento EC é igual a 4, CD é igual a 2, GH é igual a 2R, considere ainda que os pontos C, G e H são pontos de tangência e R é o raio do semicírculo sombreado. Trata-se desse semicírculo. Continuando. Sendo assim, é correto afirmar que a área do semicírculo sombreado é igual a A. Então, ele te deu a área dessa figura inteira e que é justamente a área dessa semicirconferência. primeira coisa, a gente bate o olho e a gente consegue identificar que trata-se de um trapézio que está virado, ok? Então, o trapézio em que ele te deu a medida EC, ele falou no enunciado que a medida EC é igual a 4 e ele falou também que a medida CD lá no enunciado é igual a 2. Então, CD, aqui é o ponto B, é igual a 2, tá? Aqui é o ponto G. Ele falou também que a área total desta figura aqui é igual a 12. O que eu posso fazer? A gente já identificou que se trata de um trapézio. A gente sabe de uma propriedade de círculo que diz que o ponto C e o ponto G, tal como ele falou no enunciado, é um ponto de tangência. Então, de acordo com essa propriedade, o encontro dessas duas retas que são tangente e circunferência é um ponto E e eles distam exatamente o mesmo valor. Então, se a distância EC é igual a 4, eu posso afirmar que a distância LG também é igual a 4. O mesmo acontece para o ponto CD. A distância CD, ele me informou que essa distância é igual a 2. Então, a distância DH também é igual a 2. Fazendo esse preenchimento, eu consigo ver que eu tenho tudo que eu preciso para calcular a área do trapézio, ok? Lembrando que esse trapézio está virado, eu vou fazer a imagem dele aqui para facilitar a nossa visualização dele desvirado. É que a sua base maior é igual a 4, então eu coloco 4 aqui. A sua base menor é igual a 2, então aqui é 2. E a minha altura, que ele falou no enunciado, é 2R. Ele dá essa informação para a gente ali. Então, aqui é igual a 2R. Ele falou para a gente também que a área da figura é igual a 12. Com isso, a gente já consegue facilmente descobrir o valor de R. Por quê? Eu sei que a fórmula para o cálculo da área do trapézio é a área é igual a base maior mais base menor vezes uma altura dividido por 2, correto? Vamos fazer as divididas substituições? Ele já me disse que a área é igual a 12, então eu coloco um 12 aqui. Igual base maior mais base menor. Base maior, 4, mais base menor, que é igual a 2. Tudo isso vezes uma altura que ele me informou que era 2R, ok? Dividido por 2 da fórmula. Imediatamente, aqui eu já consigo ver que eu tenho um 2 no numerador e um 2 no denominador. Posso cortar, ok? O que ele me restou? 12 é igual a 4 mais 2, 6, vezes 1R, que restou daqui, ok? Então, daqui eu já acho que R é igual a 12, esse 6 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, eu encontro aqui que meu raio é igual a 12. O meu raio sendo igual a 12, eu já consigo resolver praticamente 80% da questão. Por quê? Trata-se de uma senha em circunferência cujo raio é igual a 2. A gente sabe que a fórmula para o cálculo da área de uma circunferência é a área de uma circunferência é igual a πR². Só que isso seria se eu tivesse uma circunferência completa, o que não é o caso. Eu tenho uma semicircunferência. Já que é uma semicircunferência, eu preciso dividir essa área por 2. Fazendo as substituições, eu vou encontrar que a área é igual a π vezes o raio, que eu já encontrei aqui anteriormente, que é igual a 2² dividido por 2. Então, a área vai ser igual a 4, 2², 4π sobre 2, o que me resulta em 2π. Então, a área da semicircunferência sombreada que ele perguntou é igual a 2π. O gabarito dessa questão é B de bola.